Eles... Começou! Imperial 2 e Zuru 0. Eles esqueceram de tirar. Tava no wallpaper, velho. Beleza! Beleza! Vamos pra nós, então. Você tava vendo, não tava? Eu não tô trolando, velho. Eu tô falando sério. Eu tava na mesma terra que você. Eu também, eu também. E aí... Eu vi um scorebot, eu vi que tava no pistol lá. Eu falei, pô, será que vai começar, velho? É, eu achei que tava com delay, né? Cortaram o Fer. É, 3x1, viu? Hummm... Apocão, apocão, velho. Caiu. Esse bombear é o Fer e o Fallen. Tão 3 pontos, né? Primeiro round de você assistindo. Primeiro round. Ponto da Zuru, tá aí. Então, eu vi o 2x0. O jogo da God Saint e te mantam. Nossa, o Deco matou o Fer. Avançando, né, velho? O Fer, cara, não dá. Não dá pra cobrar, velho. Porque esse time da Imperial também, esses avanços aí, ligação, avanço ali no parquinho, é a assinatura do Fer, né? Exato. Eu não gosto, assim, de jogar o mesmo mapa, cara, que você ganhou, assim, muito perto. Mas, velho, vamos lá. Eles vão acelerar no Fallen agora. Vamos ver se o Fallen dá uns... É. Ué, mas você quer jogar um mapa que você perdeu? Não. Outro mapa, tá ligado? Não o mapa que você acabou de jogar e ganhar, velho. Eu não gosto muito disso daí, velho. Ah. Jogar uma MD1, depois jogar MD1 de novo, porque, na teoria, o cara tem mais coisa pra corrigir que você, né, velho? É. Quem erra mais, aprende mais, né? Não existe derrota, existe aprendizado. Quem perde, volta mais forte, né? Vai entrando. Vai ser pego com flash na mão, não. Botalha sai. Nossa, rasgaram. O Fênix consegue devolver de leve. É quatro contra três. Caiu o Fênix. O Vini consegue duas kills. Já chegou, o Fer chegou, né? Olha, o Vini, ele é a âncora, né, do time, velho. Quando o barco tá indo embora, ele segura o barco. Olha aí. Beleza, mano. Que isso, Vini. Três kills pela smoke nesse round. Pena que a gente não vai ver todas. É só... Tem que tomar cuidado. Se tem um homem que pode fazer aí um 3x1, é ele. Gafolo. Ó. Gafolo. Nossa. Beleza, velho. Boa jogada aí, hein? Nossa. Três. Já tá rolando. 14x14. God sent. T1 é melhor de três. Lá é melhor de três. Tá só no primeiro mapa. Vini? Vini? Que aí? Calma, Vini. Ué. Vamos jogar também. O Vini não... Porra, o Vini... Vini 10 barra três, Apocão. O que é isso, Fer? Meu Deus. O Argentino Deco aí, ó. Ele é peligroso. Beleza, velho. Olha o Fallen, é. Olha o Fallen, cara. O Fallen. Que momento aí. Uma virada... Porra, cara. Quanto tava esse jogo? Chegou a ficar quanto? Mano, eu não sei quanto ficou. Sei que agora... Se a Team One perder aqui, a God sent ganha, relaxa. A God sent amassa. É, CS tá muito louco, velho. Eu sempre levantei essa bandeira, mas é assim, né? Quando a gente fala do time brasileiro, a galera fala que é passar pano, né? É. E a... Quando a gente fala do time internacional, aí a galera fala... Não, verdade. Cara, o CS tá uma loucura, velho. O BT ficou maluco. O BT tirou a camisa. O sinônimo da fúria é consistência, né, velho? É um time que não é campeão, mas é um time que não deixa de ir pros play-offs, Praticado. O que é isso, Fer? Nossa, o Nox tava atrás do Fer. Olha lá. Tá 2x2 aí, cameraman. Não é hiper difícil. Beleza, cameraman. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Você já conseguiu. Não, não precisa ficar trocando tanto, não. Valeu, valeu. Mano, ele fica trocando. Você viu isso? Ele não pega, tá ligado? 1x1, ele consegue perder a kill. Eu nunca tinha visto isso. 7 Imperial, 2 Issuros. Cara, mas você tá certo de dar uma taxadinha. Não é, velho? Tipo assim... Porra, velho. Ele perde aqui o round inteiro. Aí chega no 1x1, o cara começa a dar tiro, ele troca a câmera do cara e quando aparece tá num cara morto. Mas tudo bem, né? Pô, o Finn, ele tá... Calma. É que eles não viram o Destiny passando. O Destiny... Eu não vi também. Eu perdi essa passagem do Destiny, velho. É normal, é normal. Aqui... Ah, esse papo foi... É, é, ele não pegou a marotada. Que isso? Nossa! Bomba plantada, BE do time da Issuros. Gafolo no plant. Toma uma HE. Nossa, a HE machucou. Aí, mano, você não vai botar no Gafolo um x4 mesmo, né? Beleza, hein, Gaui, galera. Eu vou te falar, viu, Gau? De novo... Não, sem maldade mesmo, velho. O autodirector, ele... Porra, velho. O autodirector, ele é humildão, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Sem maldade mesmo, cara. Tem como deixar no autodirector, só deixar no autodirector, velho. Cuidado. O cara deve tá tentando acertar, mas assim... Não, não. Porra. Acontece isso. Não quero nada... Apocão. Mas tu tá ruim no trabalho que tu tá fazendo agora. Não, velho. Passou dos limites, amor. O que eu falo é que é só jogar a toalha, cara. Porra, passou dos limites, bicho. Tipo, porra. Respeita, não é? Os caras foda mesmo. É o pi... Ih, os... Os caras que são quem? Tipo, esse cara é o câmera do tempo, tá ligado? Então. Beleza, fala, hein. Quer outra? Será que eles ganham bem, Apocão? Mano... Cara, eu vou te falar que acho que... No Major não tem muito, velho. No Major é... Eu te explico. Tá. Beleza, garoto. Olha lá, olha lá. Ele procurando em quem ele deixa. Deixa no gafolo. Beleza, câmera. Beleza, câmera. Hã? Campeonato em LAN, no delay zero, é isso que acontece se o cara não for bom. Você tá vendo aqui o delay zero. Tá. Entendeu? No... É isso que eu ia perguntar. Tipo, se nos eventos muito grandes, o cara... O próprio cara que controla, ele já não controla... Apocão. O cara falando... Ô, o Fênix vai... Não tem como fazer. Não tem como levar o cara da SL. Os caras pediram e falaram, pelo amor de Deus. Eles estavam com a câmera da morte na Star Ladder. Aí a SL descolou o cameraman deles, entendeu? Mandou o cara. Mano, o cara tem que botar uma grana mesmo, né? Mano, imagina esse cara chegando no Major, falando, relaxa. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Porra, narra aí, Gaules. Toma aí o 3, então, velho. Olha lá. A, B, E, da, Izuru. C4, plantar. O segredo tem que estar... Eu e o Apocante tem que estar pensando em outra coisa, velho. Olha aí. 12 a 3, que é o Last Dance. Como é que tá a Liquid? O Last Dance MA. A Liquid... A Liquid ganhou o primeiro mapa da Strife de 16 a 5. Nossa. E agora a Liquid tá ganhando de 5 a 2. Cara, então ia ser Liquid e EG também, né? Um dos dois ia rodar, né? Porque... Um dos dois ia rodar. Ah! Caramba, o caminho ficou liberado pro Call, né? Caramba, o Fênix mata. É, o Call deve ter ficado felizinho ali, né? É! Quando a EG perdeu, né? Nox, 3x3. Nice, Boltalha. Hum, boa kill do Boltz, tá? Chegando. Imperial 12, Izurus 3. Vem aí, Boltalha. Fala em 13 a 3. Apocão. Aqui acabou, viu? Pô, tá louco, velho? O Stilega, o Immortals 3 fez uma vez lá atrás. É? Mas eu falei o RMR em lã, pô. Você falou, vou fazer meu time. Ah, era em lã mesmo. Eu não posso jogar streamando. Era lá mesmo. Ah, é verdade. Era lá, né? Eu já tava contando com a vaga na Romina. É, você já tava querendo streamar em lã. Eu falei lá, acho que não pode, cara. Lá veio o Gafolo. Gafolo! Gafolo! Gafolo, 14 a 3. 14, Imperial, 3 Izurus, meu amigo. A gente vem, 18º round. Pede um segundo PC, né, Pocão? Tô acostumado a streamar com dois PC. Que isso? Pegou o Nox dormindo. Pô, o Nox ele ia fazer o quê? O Alê chegou por trás e aí ficou sambichado. Mas a troca é boa. 2x2, o Alê saiu com 1 de HP. Beleza, Gal. É só o Alê. 1x2, Fairy Fallen. O que muda é o seguinte, né? Aqui, a Imperial, cara, virtualmente classificadas para os playoffs aí, a Imperial, né? Só que ela não vai classificar como primeira do Grupo B. Quem classificou em primeiro do Grupo B foi a Sharks. E às 20h, Sharks e Leviathan, velho. Caramba, amanhã é 17h. Sabadão, 17h. Jogo bom, hein, velho. Jogaço. Horário bom, hein, torcida. Bora, hein. Aí. Inclusive, aí, Pocão. Não chegou, hein. Vergonha. Acabei de postar, velho. Vergonha. Torcida, sem vergonha. Mas, Valgal, a gente chegou a 95. Tá. E aí, eu vou passar esse pano. Porque, tá ligado? A torcida viu que o jogo tava… Pô, a Isurus mandou bem pra caramba no campo e tal. Mas esse jogo, a torcida viu que o jogo tava de boa e alguns saíram pra… Aquele pernilzinho, tá ligado? A galera sabe que essa não é uma passada de pano. Quem sabe sabe que eu tô certo. Sexta-feira, né? O cara saiu ali do estádio e falou, porra, aqui tá de boa. Sabe onde eu acho que o torcedor se lascou? Que ele falou pra Megera, ele combinou, ele garantiu que ia ser um mapa só, né? E aí, ele falou, relaxa, a gente assiste o mapa contra a Sharks… E aqui acabou. 16x3, a Imperial está classificada para os playoffs. O que é isso? Ele é jura, Galo.